Uh, 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 uh Uh, 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 olha o sentimento Isso é a banda de baú De bom de coro Será que já não tá na hora de voltar pra casa? Você tá fazendo tanta falta Eu não consigo mais dormir com esse cachorro chorando Você tá com raiva de mim, mas o cachorro não merece sofrer Volta pra ver ele E ele tá aqui me olhando e só volta a falar Pedindo pra você voltar O cachorro afimou com saudade de você, amor E toda noite ele cai no choro Se não volta por mim, volta pelo cachorro Mas o cachorro afimou com saudade de você, amor E toda noite ele cai no choro Se não volta por mim, volta pelo cachorro Será que já não tá na hora de voltar pra casa? Você tá fazendo tanta falta Eu não consigo mais dormir com esse cachorro chorando Você tá com raiva de mim, mas o cachorro não merece sofrer Volta pra ver ele E ele tá aqui me olhando e só volta a falar Pedindo pra você voltar O cachorro afimou com saudade de você, amor E toda noite ele cai no choro Se não volta por mim, volta pelo cachorro Mas o cachorro afimou com saudade de você, amor E toda noite ele cai no choro Se não volta por mim, volta pelo cachorro Mas o cachorro afimou com saudade de você, amor E toda noite ele cai no choro Se não volta por mim, volta pelo cachorro Mas o cachorro afimou com saudade de você, amor E toda noite ele cai no choro Se não volta por mim, volta pelo cachorro Volta de chamada O cachorro tá sofrendo muito Vem, tchau Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem